Sejam bem-vindos, seres e formas desse universo, a mais um show do C.O. Hipérbole. Hoje temos aqui o... Cheve. Humano, macho e persistentemente tolo e teimoso. O jogo de hoje é fazer com que ele retorne até a sua casa de segurança, inteiro e livre. Para começar... Como vocês podem ver, nosso participante de hoje está extremamente emocionado e excitado. Então vamos às regras. A cada passo será feita uma pergunta para você. A resposta certa levará nosso participante mais próximo de casa. A resposta errada levará o mesmo para mais longe de casa, até que se atinja o ponto sem volta. Simples, não? Então para aquecer seus neurônios limitados e dar início ao jogo, iremos com um dilema. Vocês acham que o... Cheve merece ajuda? Olá. Tchau, tchau.